Esporte e Vasco entraram em campo com a Ilha do Retiro lotada para um jogo de decisão de campeonato. A equipe pernambucana foi para cima, Sanda fez o goleiro Thiago trabalhar e Sabino tocou de cabeça muito perto do gol. O time leonino era melhor, mas os cariocas também chegaram com perigo, como neste lance no qual Danilo Bosa chegou atrasado. Do outro lado, Sanda jogou para fora uma boa chance. No segundo tempo, Anderson Conceição acertou o travessão e quase marcou para o time vascaíno. Porém, quem abriu o placar mesmo foi o rubro-negro da Ilha. Wagner Love dominou na área, na cara do gol e chutou para a defesa de Thiago Rodrigues. Na sobra, Labandeira tocou de cabeça para as redes. Esporte 1x0. Aos 42 minutos, Gabriel Peck chutou, Saulo deu rebote e Alex Teixeira dividiu com o goleiro em seguida. E o time do Vasco pediu o pênalti no lance. A princípio, o jogo continuou e o Cruz Maltino quase marcou. Porém, depois, o árbitro Rafael Claus revisou o lance no VAR e, de fato, marcou o pênalti. Raniel, aquele mesmo ex-Santa Cruz, bateu, fez o gol e deixou o placar em 1x1. Ele foi comemorar em frente à torcida organizada do Leão e isso gerou uma grande confusão na ilha. Invasão a campo e briga entre a segurança do estádio e o público e até os jogadores chegaram a se desentender no gramado. Os socorristas tiveram trabalho para atender os feridos e acalmar a situação. Com todo esse cenário, o Vasco se recolheu no vestiário e o árbitro, depois de mais de 40 minutos de conversas com as delegações e representantes da polícia e da Federação Pernambucana de Futebol, deu por encerrada a partida, que já estava nos acréscimos do segundo tempo, alegando falta de segurança para o jogo continuar. E foi assim, desta triste forma, que Sport e Vasco acabaram empatando por 1x1.